João Quixi Sano diz que tarefa de Felipe Núcio é reconciliar os moçambicanos e os camaradas a todos os níveis depois de ser reeleito o presidente da Frelemon. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Para você que ainda não é inscrito, aproveita se inscrever, deixe seu like e ative o sininho e dê notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal para carga. Vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Felipe Núcio foi reeleito na noite deste domingo para mais um mandato de cinco anos na direção do partido Frelemon. Sem grande novidade, Felipe Núcio obteve 100% dos votos dos delegados do 12º Congresso da Frelemon que decoram na Amatola. Na qualidade de presidente honorário mais velho da Frelemon, coube a João Quixi Sano orientar a tomada de posse de Felipe Núcio que leu o termo de posse jurando servir a Frelemon e a pátria moçambicana, dedicando todas as suas energias para o efeito. Felipe Núcio recebeu ainda os símbolos do poder do partido Frelemon, designadamente os estatutos, o martelo de madeira e a bandeira com o logo da Frelemon. A Felipe Núcio, João Quixi Sano, aconselhou a reconciliação dos membros da Frelemon a todos os níveis numa altura em que os discursos tribalistas souberam de tom com os recentes pronunciamentos dos generais Alberto Schipande e Eduardo Niria. Sissano diz ainda que a reconciliação a ser buscada por Núcio deve se estender a todos os moçambicanos, incluindo os partidos políticos da oposição que nasceram e que morreram. No seu tom diplomático característico, Sissano disse que hoje um membro da Frelemon pode se levantar, gritar e o outro estremecer, mas amanhã os dois devem ser capazes de se abraçar e continuar a jornada. Sissano destacou ainda a responsabilidade que recai sobre Felipe Núcio no concerto das nações, com a recente eleição de Moçambique por unanimidade a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Num breve discurso por ocasião da sua reeleição para o cargo de presidente da Frelemon, Felipe Núcio disse que aceita a missão e que está ciente da responsabilidade. Destacou ainda que vai manter a sua postura de privilegiar o trabalho, trabalho e trabalho. Depois da reeleição de Felipe Núcio, as atenções agora estão viradas para as eleições de outros órgãos da Frelemon, com destaque para o Comitê Central, a partir do qual os membros que passaram poderão sonhar com os lugares de secretário-geral, secretário do Comitê de Verificação, assentos no secretariado e, por fim, lugares não poderosos da Comissão Política, lembrando que os membros que foram eleitos para os cargos de secretário-geral e secretário do Comitê de Verificação, são por inerência de funções membros da Comissão Política. Por conta disto, na tarde deste domingo, assistiu-se a um movimento agitado dos membros da Frelemon numa espécie de campanha para assegurar os votos dos delegados para integrarem o Comitê Central. E lembrar que, foram confortáveis ao Congresso os membros que passaram de reto para o Comitê Central através de eleições nas conferências provinciais da Frelemon, que antecederam o 12º Congresso da Frelemon. E aí pessoal, este foi o vídeo de hoje, se gostou do conteúdo, então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares, para que possas receber todas as vezes novas atuações do nosso canal, e até o próximo vídeo. Fui!